Tudo bom, Sr. Carlos? É o Rodrigo do Jornal Manchete do Povo. Oi. O senhor tá podendo falar? Posso. Sr. Carlos, eu queria fazer uma entrevista com o senhor, pode ser? Pode. Sr. Carlos, como que tá a situação da greve dos caminhoneiros na nossa região aqui, Londrina, Rolândia, Araponcas, Cambé? Olha, a greve continua, todos os pontos aí você viu que continua com a paralisação pacífica. Hoje ninguém tá abordando mais ninguém nas rodovias, porque nenhum caminhão tá circulando. E esperamos agora que as nossas lideranças em Brasília consigam resolver os nossos problemas, que é aquilo que nós estamos pedindo, dentro da nossa pauta. Foi feita a reunião ontem, Sr. Carlos, não chegou a um consenso ontem, né? Exatamente, ontem foi uma das reuniões, o governo depois, após a reunião, que não cedeu nada. Hoje marcou outra reunião agora às 14 horas, que vão estar todo mundo lá novamente. Enfim, se o governo não ceder, não fizer o que nós estamos pedindo, ninguém vai abrir mão, porque é a sobrevivência do caminhoneiro. O caminhoneiro necessita dessa baixa, dessa diminuição do óleo diesel, porque o óleo hoje representa 80% do frete, não sobra nada pra ele, ele tá transportando de graça. Na realidade, alguns estão tirando do bolso pra poder transportar, pra chegar no destino. O senhor acha que a classe consegue segurar a greve, Sr. Carlos? Eu tenho certeza. Com quem eu tenho conversado, com todas essas liminares, com tudo isso daí, ninguém vai redar a mão, não. Hoje não saem do lugar ninguém, ninguém. Na nossa região tá tranquilo, não existe caminhões em cima de faixa, em cima de acostamento, nada. Estão todos parados aqui nas laterais, entendeu? Um ou outro local que pode haver aí que esteja alguém parado nos acostamentos. Caso contrário, a maioria dos nossos locais estão encostados em rodovias paralelas, vicinais. E aonde em algum ponto que nego está no acostamento, a noite tá sendo liberado. E tá tendo paralisação somente dos caminhões, né? O carro barro... Exatamente. Não, o barro daí não tem nada a ver com nós. Inclusive a gente fica sentido, porque essa greve, essa paralisação não é só dos caminhoneiros, a população no geral. E eu fico indignado que ninguém tá ajudando a gente, entendeu? A maioria do pessoal parece que não tá nem aí com nada. E isso daqui reflete no bolso dele, porque se o aumento do transporte hoje, o aumento do frete, quem vai sofrer é a comunidade, porque um vai ter que pagar esses aumentos, entendeu? Porque se nós não conseguirmos, teria que subir o frete no mínimo 50% do valor que tá hoje. Seu Carlos, o senhor chegou a conversar com o sindicato do sindicato rural... ...mais justo do que a população nos ajudar. Nesse sentido, de pedir apoio dos outros segmentos, o senhor chegou, ou algum sindicato dos caminhoneiros chegou a conversar com o sindicato rural, com a Associação Comercial de Londrina... Conversei, conversei com os presidentes da Associação Rural, essas coisas pra você ver. Hoje é quinta-feira? Agora parece que tão acordando. O caminhoneiro tá aqui desde segunda parado, passando frio, na beira das rodovias, tentando reivindicar que é um direito seu. Todos nós estamos sofrendo com isso. Agora, eu não posso obrigar ninguém a aderir a essa bandeira. Eles não sinalizaram ainda que vão estar apoiando, de fato, esses sindicatos? Na verdade, algum ou outro, sinalizar, sinalizou, mas não tiraram a bunda do lugar. Não fizeram nada. Não fizeram nada. Não, não. Entendi. A paralisação tá na região toda nossa aqui, nas principais vias. O senhor tem uma relação... Nós estamos hoje com cinquenta e poucos pontos, nós estamos com cinquenta e poucos pontos hoje de paralisação das rodovias federais e cento e quinze pontos nas rodovias estaduais. Estamos num total aí de quase cento e sessenta, cento e setenta pontos parado nesse momento. Só no Paraná. Só no Paraná. O senhor consegue mensurar mais ou menos quantos profissionais aí do transporte tá em Buísmo? Como assim? Que eu não entendi. É possível mensurar quantos caminhoneiros que tão parados? A gente consegue mensurar quantos profissionais tão aí em Buísmo nessa greve? Aqui na nossa região? Olha, você vê, o sindicato nosso tem trinta e três mil. Só na nossa região londrina. Não tem um caminhão rodando. Você vê, assim, um três quartos, outro dentro da cidade. Mas na rodovia você não vê um rodando. Hoje você não vê em lugar nenhum quase do país caminhões aqui da nossa, não só da nossa região, em todos os lugares. Hoje você não vê ninguém rodando. E digo mais também, eu vou parabenizar pela primeira vez na vida. Todas as transportadoras que a gente teve contato, os grandes empresários, pararam. Ninguém deu uma ordem de carregamento pra nenhum caminhão a nível Brasil. Tudo parado. E vamos parabenizar também a Bung, que a gente fala mal, essas coisas. Tá cedendo aqui as suas instalações pra abrigar os caminhoneiros. Banheiros, chuveiro, Grano Sul. Essas grandes empresas também. Parou os embargos deles. Parou a carga. Estão solidários com a nossa causa. Pra gente deixar claro, tem muito boato que corre pela internet, pelo WhatsApp, etc. Dizendo que vão parar carro, que tá parando carro da riva. Isso daí saiu... Inclusive, se vir parar alguém aqui, que não é do nosso movimento, nós vamos chamar até a polícia. Isso daqui não vai acontecer, não. Carro baixo, essas coisas não vão acontecer, não. O que que tá passando? Tudo, assim que eu digo. Carga pericível, carga... Não só, é produtos hospitalares, medicamento, carga viva. Enfim, o que tá parando realmente é só o caminhoneiro. O senhor acha que tem perigo de começar a faltar alimento nos mercados? Acho não, tenho certeza. Tenho certeza que a partir de hoje, amanhã, esse reflexo vai sair em todas as comunidades, em todos os cidadãos brasileiros, vai começar a sofrer, porque o desabastecimento vai ser tal. Porque os caminhões não tão andando. Tudo, tudo, tudo hoje depende do caminhoneiro. Qualquer tipo de produto hoje pra ser transportado é através do caminhoneiro. Então, eu creio, o caminhoneiro parado, eu creio que vai dar um desabastecimento total. E o senhor conta com o apoio da população? Pedindo encarecidamente que nos apoie, porque se a população nos apoiar, isso daqui já tinha acabado, eu creio. O comércio mesmo, a associação comercial, não vir mexer nenhuma falha nesse sentido. E o comércio solidário, como modo de protestar, que feche lá o comércio por uma hora, não vai afetar ninguém. Chamaria a atenção desse governo, desses políticos que aí estão, que na realidade não representam nós, só na hora de pedir voto que eles estão aqui. Caso contrário, fazem o que estão fazendo lá. É o que eu peço. O caminhoneiro tá sozinho, não vamos abrir mão, é uma classe sofrida e vamos continuar nessa luta. O preço do frete reflete diretamente no produto final pro comerciante? Lógico. Na gôndola final, se eu subir o preço do frete, hoje o comerciante vai pôr em cima, vai embutir em cima dessa mercadoria o valor do frete. O consumidor lá na gôndola vai pagar todo esse aumento. E se tiver a diminuição, se hoje o frete abaixar, ele também vai ser beneficiado. O senhor sente a falta também do apoio de movimentos que geralmente param o trânsito e faz greve como o MST, o UNI, o CUT. O senhor acha que tem possibilidade deles se unirem a essa greve? Não, não. Não, porque a causa nossa, a causa nossa é totalmente diferente. A nossa causa não é política. A nossa causa é de sobrevivência. É isso que eu venho falando. A nossa causa não é política. Por isso que nós não temos um político no meio e nem queremos. Pra vir aqui fazer comício, não precisamos deles. E os que nos representam não estão representando o direito. Tanto os vereadores como os nossos deputados da nossa região. Nenhum ergueu a mão pra vir ajudar alguma coisa. Eu não vi uma publicação, nada desse pessoal aqui. Não querem se comprometer? Não é questão de querer se comprometer ou não. É falta de solidariedade, senhor. Esse pessoal aí só vem pra pedir, pra ajudar nós, nada. E o senhor imagina que tem um prazo pra acabar a greve? Ouviu alguma coisa dizendo que até sexta-feira, resolvendo ou não, a greve acabaria. Isso procede ou... Eu tenho certeza. Não, não procede. Não procede. Isso daqui é prazo indefinido. Ou o governo vai ceder ou nós vamos ficar parados aqui pro resto da vida. Que na realidade já estamos parados. Porque nós não temos condição de ficar trapegando com o preço do óleo e o diesel. No Mato Grosso tá quase 5 reais o litro. A cada 1,5 quilômetro, você não tem condição disso. E o frete não acompanhou. Essas últimas inflações do governo, esses aumentos abusivos, você vê em uma, duas semanas, 10 vezes, 11 vezes subiu o aumento. Quase que diariamente está subindo. Me fala uma coisa. O que que tá subindo hoje nessa proporção? Nada. Agora, isso representa a nossa sobrevivência para o caminhoneiro, que é o combustível. Sr. Carlos, obrigado pela atenção. Se o senhor quiser anotar meu número, eu sou o Rodrigo, do Jornal Manchete do Público. Não, pode ligar. Pode ligar. Eu tô à disposição, Rodrigo. E conta com a gente nessa luta aí, viu? Tá bom. Tô esperando vocês aí. Falou. Um abraço. Eu te agradeço. Um abraço. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau. Tchau.